Um policial militar ficou ferido depois de uma confusão em um abrigo de venezuelanos no bairro Coroado, lá na zona leste da capital. Um refugiado acabou atingido com um disparo depois de agredir um dos vigilantes no local. Nas imagens é possível ver o momento em que os policiais prendem o venezuelano. A polícia foi acionada para conter uma desordem em frente à feira do Coroado, na zona leste. Quando chegaram ao abrigo, onde moram mais de 200 venezuelanos, dois homens agrediram um policial que teve a cabeça ferida. Um deles foi detido logo lá mesmo, em frente ao abrigo. O segundo venezuelano que estava provocando a desordem, ele se apossou do seu filho, de uma criança, lá que a gente ainda não sabe precisar se era o filho dele, e entrou num veículo e se dirigiu ao João Lúcio, ao Joãozinho, dizendo que a criança estava passando mal e precisava de atendimento. Então as guarnições foram no encalço dele e verificaram que na verdade a criança não tinha nada. Ele estava utilizando a criança como escudo para não ser preso, não ser conduzido ao 14º DIP. Este homem que prefere não se identificar, conta que os venezuelanos se revoltaram contra os vigilantes do local. Um deles, para conter a confusão, atirou no chão, mas a bala acabou atingindo de raspão um dos refugiados. Depois que a PM levou, eles se reuniram contra a vigilância. E aí se quebraram, danificaram a moto do vigilante lá, se reuniram, tacaram pedra, tacaram mesa. O que tinha na mão eles foram agredindo os vigilantes, então foi preciso do vigilante usar força e agredir um deles. Em nota, a Secretaria Estadual de Assistência Social, responsável pelo abrigo, informou que assim que tomou conhecimento da situação, prestou socorro ao abrigado que levou um tiro de raspão, desabrigou o venezuelano que quebrou as regras impostas pelo serviço de acolhimento de adultos e família, e também afastou os vigilantes dos seus postos de serviço até que o caso seja esclarecido. Que absurdo, né? Lá em Presidente Figueiredo, na Terra das Cachoeiras, uma cratera tem prejudicado o transporte da produção e também o acesso dos alunos às escolas. Esse é um dos destaques do nosso Giro pelo Interior. Em Parintins, mais de 7 mil eleitores poderão ficar sem votar na eleição municipal do próximo ano, de acordo com o chefe do cartório eleitoral do município, localizado na região do Baixo Amazonas, aproximadamente 1.300 deste contingente não vota a mais de três eleições e por isso tiveram o título cancelado. Os demais não fizeram o recadastramento biométrico obrigatório. Em Presidente Figueiredo, moradores do ramal Marcos Freire, na Estrada de Balbina, temem ficar isolados se o ramal se romper com as chuvas. Uma cratera vem aumentando a cada dia e inviabiliza o transporte da produção e saída dos estudantes para as escolas deste distrito do município, localizado na região metropolitana de Manaus. E na Reserva de Desenvolvimento Sustentável Igapó-A-Sul, entre os municípios de Borba e Careiro Castanho, na região do Rio Madeira, mais de 3 mil ovos de tracajás foram recolhidos pelos integrantes do projeto Pé de Pincha, que busca a preservação de quelônios. E olha, depois de 120 dias de investigações, a CPI dos Combustíveis, lá da Assembleia Legislativa, apontou indícios de cartel aqui no estado do Amazonas. A repórter Samara Maciel traz as informações para a gente. Após quatro meses, a CPI dos Combustíveis concluiu os trabalhos e apresentou o relatório final das investigações que apontam indícios de cartel aqui no estado do Amazonas, já que foi identificado o alinhamento nos preços nos postos de combustíveis. As investigações aconteceram em cerca de sete municípios do estado e também em Manaus. Ainda nesta quarta-feira, o relatório deve ser encaminhado ao Ministério Público Federal e também à Polícia Federal, que devem dar prosseguimento nas investigações. A expectativa é que até a próxima semana, seja criada uma comissão especial na Assembleia Legislativa do Estado para acompanhar o processo junto aos órgãos responsáveis. Volto com você ao estúdio. Obrigada, Samara. E agora uma boa notícia para os consumidores. Uma pesquisa do Procon aponta aí uma leve redução no preço da gasolina nas bombas. A diferença chega a menos 13 centavos em relação ao menor valor apresentado na pesquisa da semana passada. Aqui em Manaus, 57 postos foram visitados. O valor mais barato da gasolina foi encontrado a R$ 3,89 o litro. A nova pesquisa, o preço mais alto encontrado em Manaus, foi de R$ 4,29. Aí o preço do litro da gasolina. Manaus vai ganhar uma nova rotatória na Avenida Torquato Tapajós, no local à marca alusiva aos 350 anos da capital, vai estar exposta aí durante seis meses em quatro milhões de garrafas de refrigerantes. A rotatória será construída próxima à entrada do bairro Novo Israel pela empresa Torquato Incorporações, que também dará manutenção no local pelos próximos cinco anos. A prefeitura espera que essa nova estrutura facilite o trânsito de veículos na região. A outra parceria firmada foi o Termo de Licenciamento de Uso de Marca, com a empresa J. Cruz Indústria e Comércio. Ela irá colocar a marca alusiva aos 350 anos de Manaus em quatro milhões de garrafas de refrigerantes pelos próximos seis meses. A ação não terá custos. Na ocasião, o prefeito de Manaus ressaltou a importância de parcerias público-privadas. Se um país, um estado ou um município não tem recursos suficientes para fazer aquilo que deseja, tudo aquilo que deseja, ele deve buscar parcerias privadas. Ou a parceria público-privada em si, ou a concessão onerosa ou a concessão gratuita, a doação. No próximo bloco, agricultores da zona rural de Manaus fecham parte da BR-174 em protesto contra a falta de energia elétrica. Agora são 18 horas e 34 minutos. Eu vou ao vivo com imagens do trânsito na avenida Torquato Tapajós. Aí o trânsito bem congestionado nessa volta para casa, viu? A gente volta já já.